Antônio, contador da empresa Ganha Sempre Limitada, recebeu proposta de ter parte dos ganhos de um contrato com a prefeitura caso concordasse em manipular os resultados da empresa para que a licitação fosse ganhada. Tendo aceita a proposta, é correto afirmar que Antônio cometeu fraude, imperícia, negligência, imprudência, então o Antônio é contador da empresa e ele recebeu a proposta de ter parte dos ganhos caso ele concordasse em manipular, então isso é uma imperícia, o que é você ser imperito? Imperito é, por exemplo, eu me candidatar a um cargo de auditor independente numa Big Four, por exemplo, e eu não tenho experiência nenhuma, então eu não sou perito nisso, perito é alguém especialista naquilo, então isso é imperícia. Negligência. Negligência é eu fazer essa aula aqui totalmente despreparado, não estudar, não me preparar, não saber do que está sendo falado aqui, isso é ser negligente, eu estou negligenciando a minha profissão, ele foi negligente? Não. Ele foi imprudente? Imprudente é você dirigir a 130 por hora numa rodovia que você pode dirigir a 90, ou você não tomar os cuidados necessários na hora de vir uma declaração ali, de qualquer maneira, não. O que ele cometeu foi uma fraude mesmo, fraude. Fraude. F-R-A-U-D-E. Fraude. Beleza? Fraude está mais ligado ao cometimento de ilegalidades mesmo, portanto, gabarito letra A.